É de cabra! É de cabra! É de cabra! Puf! Uhul! Acabou? Chega? Doritos! Olha lá o cara lá, ó. Escolhendo a pizza dele, tranquilo. Doritos! Prefiro Coca-Cola! Que isso? Olha lá, já ficou com medo. Já ficou com medo. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Consegue, moça? Eu não quero levar essa Coca-Cola. É Coca-Cola? Acho que é Coca-Cola. Acho que é. E o cara correndo, colado no carro? Olha lá! Olha lá, quer ver? Já já ele levanta e buga de novo, ó. Ele tava correndo assim. Olha lá, olha lá. Moço, tá correndo. Que isso? Eu explodi o carro. Michael Bay. Eu explodi o carro, mas não era pra explodir. Ah, não era pra explodir. Ah, não era pra explodir o carro. Você vai lá e explodir outro carro. Não é possível, né, Rodrigo? Olha lá. Eles estão protestando. Estão protestando. Pelo direito das cabras. Pelo direito das cabras. Eu estou neste lugar. Amor, me segue, tá bom? Rodrigo, o que que está acontecendo aqui? Você pegou fogo. Fogo. Churrasquinho de cabra. Pega fogo. Você já viu churrasquinho de cabra? Não. Churrasquinho de cabra. Pega fogo. Você tá colocando fogo nas pessoas? Pega fogo. Churrasquinho de cabra. Churrasquinho de cabra. Churrasquinho de cabra. Ihuuu. Assopra. Isso, né? Aí, pronto. Acabou o fogo. Acabou. Olha lá, o cara tá trabalhando lá. Tranquilo. O outro tá... O que que ele tá fazendo na parede lá? Vira aí, vira aí, vira aí. Aí, ó. E o outro lá tem... Eu não sei por que o Hugo fala que... Esse sou eu. Aquele é o pai, se não me engano. Esse é ele. Esse é sei lá o quê. E esse é você. Essa sou eu? Uhum. Ah, que legal. O Hugo o que disse? O Hugo determina cada personagem aí. Quem é a pessoa da família. Entendi. A gente tem que ser ele pra ter um arcade, né? Tem, tem que ser. Aí vem uma cabra muito doida, sabe lá da onde. E destrói tudo. E é isso. Tcharam. Bem, o pai fala que eu sou eu e eu sou eu. É o Estúdio Gamer aí? É. É o Estúdio Gamer? É. Cara, eles não tão me ligando pra você. Olha lá. Ihuuu. Ah, não liga pra mim de novo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Bugou, bugou. Dá pra entrar aqui? Não, dá pra entrar aqui. Você bugou a cabra. Tá, Rodrigo. É... Peraí, você tem um troféu. Quem que é esse? É alguém que apanhou. É alguém que apanhou. Sem troféu, sem troféu. Calma, com paciência. Paciência. Flappgoat. É porque existia o Flappbird, né? Aham. Esse daí é o Flappgoat. Olha a carinha dessa cabrinha com a língua pra fora. Cara, você é péssimo nesse jogo, Rodrigo. Desculpa te falar. Nossa senhora, você é muito ruim. Ai, eu ia comemorar. Se eu não fazer um ponto agora, esse vídeo finaliza. Tchau. Mentira. Não finaliza nada. Adeus, né? O que é isso? Um helicóptero? É, por causa que a casa tinha um ventilador. Olha lá. No dia querendo, mãe. Ah, essa você quis. Ah, que legal. Uma bicicleta no telhado. Um lugar bem peculiar das pessoas guardarem uma bicicleta. Tem duas. Gostei. Gostei. Achei em tendência. Você é louca. Coitada. Ela tava ali, tranquila, na varanda da casa dela. Bem feliz. Não fez mal pra ninguém. E você foi lá e jogou ela longe. Toim, toim. Hippie. Você é docente, mas eu quero te machucar. Por quê? Porque eu não sei. Lembra que tinha em algum jogo que você fez o Hippie Cláudia? Você não lembra? Você deu um nome pra alguém de Cláudia. Eu não lembro que jogo que era. Não me lembro da Cláudia, não. Ai, galera. Se vocês lembram, deixa aí no comentário. Se vocês lembram desse jogo, deixa aí nos comentários e bota a hashtag doida. Mamãe doida? Mamãe doida? Que maldade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, então escreve aí. Mamãe doida. Isso é muito injusto. Daqui a pouquinho a gente vai usar uma cabra bem poderosa, mãe. Então tá. Então vamos lá. Então o que é isso? Oh! Poxa! Poxa! A cabra almiranha? Cabra almiranha? Sabe que tinha cabra... Tem a cabra almiranha também? Tem. Peraí, mãe. O quê? A loja é ali onde o Doritos foi. Olha onde o Doritos foi parar. Tamanha é a sua violência, Rodrigo. Tem troféu aqui? Não. Não, não tem troféu aí. O que é isso? O louco, Rodrigo. Ai, achei que você tinha ficado em cima da árvore, sabia? Ih, os caras estão fazendo racha lá, ó. No carro. Chega lá e aquela com a festa, Rodrigo. Você viu? Não, 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 não. Não, não. O que é isso? Jump on. Ah, eu fico pequeno e fico grande. É isso? Acho que é, né? Vamos descobrir o que está acontecendo aí. Eu peguei um troféu, sem saber. Tá bom, agora vai lá e acaba com a festa deles lá. Olha lá. Você está grandão? Eu estou, mãe. Você está... Ih! Olha lá, eles estão fazendo racha. Não dá! Não dá? Não, mãe, vai lá e atropela eles. Olha lá, olha lá. Ih! Você ficou gigante, pegou um troféu, ficou pequeno, ficou gigante de novo, explodiu um carro, vários carros. Vários, mãe. Não é só um, não. Vários carros. Pior que quase caiu na sua cabeça, Rodrigo. Dominó! 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 Pronto, já foi, já era. Já foi, já era. Eles não voltaram lá para continuar fazendo racha, né? Não é possível. Não é possível. E olha só que legal. O cara caindo sozinho. Enquanto eles estão aí, um está dançando, o outro não para com o carro. Nunca. Olha lá. O que é isso? Você foi atropelado. Tem um lugar de luta, seu. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá, a gente luta com o cabra. Vamos ver se alguma cabra vai vencer. Não, sem certeza. Se você vai vencer, porque você está bem maior. Olha lá, vamos ver. O que é isso aqui? Sei lá. Comida? Tá, vamos ver se você vai ganhar da cabra. Cara, você destruiu ela, assim, em segundos. Tem outra cabra? Você vai vencer de todas. Você está invencível. Você é uma cabra invencível. Você está enorme. Já era. Rodrigo. Essa aí. Eu venci todas, sem perder. Perdeu. Olha lá suas perninhas musculosas. Olha lá suas perninhas. Olha lá seu bumbumzinho musculoso. Calma que eu quero revanche, mãe. Você quer revanche? Tenho revanche. Ficou triste? Nossa senhora moça. A moça foi fazer, tipo, com a mão, assim, tipo, ah, já era, né? Perdeu. Vai lá. Nossa! Ihu! Cadê? Olha sua linguinha. Sua pequena linguinha. Troféu. Troféu? Pegou troféu? Aí sim. Antes a gente ganhava uma coroa. Não sei se é porque eu estou muito cabeçuda e a coroa não está aparecendo, mas era para eu ter ganhado uma coroa. O jogo não gosta de mim, não. Mas eu quero testar uma coisa. Ah, então vai. Se eu não ganho a coroa, será que eu ganho o bagulho? Do quê? Bagulho. O que é bagulho? O traquinho aqui, ó. Ele bugou. Ele bugou. Tudo é bug. Ih, ó. Licença. Olha! Cabra cabalhota. Será que eu pego, ó? Tum, 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 tum. Nossa, a cabra... A cabeça dela. Gente, quando eu pegar uma cabra mais legal, eu já volto. Que isso? Eu esqueci que ela tem o poder. E se eu aperto o R? Que isso? Tá, você não é mais uma cabra. Você é um micro-ondas, é isso? Aliás, que a minha língua fica atrás de mim. A sua língua é a tomada. Seria isso. Aqui, ó. Oi. Oi. Quer uma pizza? Quero, quero uma pizza. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou lamber. Aí, ó. Tô trazendo pelo meu cabo, mãe. Exatamente. Isso seria só língua. Olha lá. As pessoas... Ih, engraçado que assim, as pessoas andam na rua de uma forma super normal. É super normal ver um micro-ondas de perna andando. Agora, se você tá muito normal, né, mãe? Super normal. Super comum. Tem coisa mais comum. Você... Se você não viu um micro-ondas com perna andando na sua cidade, você tá vivendo errado. Que isso. Não coloca ele pra andar na esteira. É muito fácil, mãe. É porque acontece toda cabra, ela vai sair voando. Ela sai voando. Tem alguma coisa aqui? Entendi. Não tem absolutamente nada, mas eu posso subir aqui, já que... E fazer um voo. Uh, muito topo. O quê? Tem um troféu ali? Tem. O pai vai editar esse vídeo, ele vai falar... Pegou mais um... O pai vai me dar 100 dólares. O pai vai me amar pra sempre. O pai vai gostar de mim. O jogo poderia ter me dado uma cabra, mas ele me odeia, né? Onde é que... Ai, Rodrigo. Eu acho que por hoje é isso. É. E aí a gente vai voltando e tentando pegar mais e mais e mais e mais troféus. Para de explicar, moço! O que é isso? Que brabeza, gente. Que brabeza! Do nada, né, amor? Aleatório. Para de explicar, moço! Ó, tchau, ó. Uhul! Sim, é, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com amigos, e você vai ver os nossos canais e tchau! Tchau! Eu sou a cabra espiritual. Quer uma pizza? Eu sou a cabra espiritual.